Olá pessoal bom dia segue nossa carga de RF aqui ó no caso de um cliente já né que está pronto para ir embora é uma carga aqui de suporta desde oitenta e cinquenta watts né até 250 watts só que os 150 watts 250 watts é com temperatura controlada não pode exceder os 100 graus aqui que é o ponto de fusão da carga tá mas ela suporta aqui ó 150 watts você pode usar ela para 20 30 minutos sem nenhum problema depois começa a gerar aquecimento né mas você coloca um dissipador um uma ventilação forçada ela suporta isso daí é um produto destinado a calibração de rádios a ferição de repetidores enfim qualquer sistema de transmissão até de estética né que usa na faixa de 400 megahertz 30 megahertz na faixa de PY BHF UHF rádio PX tá é um produto de alta qualidade feito para durar aqui ó tá a impedância dele que é cinquenta ohms mais ou menos dez por cento né que a tolerância do equipamento contato aqui ó esse aqui é um N fêmea né com banho de ouro interno de alta qualidade os parafusos aqui expostos a parte fronta tudo de aço inox os internos aqui são bricromatizados também feito para durar né ó a carcaça aqui é de aço niquelado né dá um ótimo acabamento e a pintura aqui na verdade não é uma pintura é um banho químico tal ele simula uma pintura e é muito melhor porque adere o material é feito pelo por eletrólise né um tratamento químico aqui ó somos uma empresa de engenharia com mais de oito anos de mercado e vamos completar nosso nono ano de existência tá é um produto nacional desenvolvido aqui no Brasil e gerando empregos aqui no Brasil porque quando a gente compra um produto né americano chinês europeu de sete está gerando empregos lá fora e ao comprar um produto nacional você gera empregos aqui dentro do seu vizinho seu amigo seus parentes enfim tira economia aqui no Brasil e daqui para frente cada vez nós brasileiros temos que pensar assim e ter essa visão né que ao comprar um produto importado emprego também importado é comprar um produto nacional você está gerando empregos aqui no Brasil meu muito obrigado por ver nossos vídeos aproveita que ela escreve nosso canal e agradeço aqui o nosso cliente que vai ser muito feliz com nossos produtos como outros já são e muito obrigado pela compra e confiança nossa empresa é um abraço e até a próxima e valeu estamos juntos aí E aí E aí E aí E aí Acesse o nosso site www.hub.com.br Acesse o nosso site www.hub.com www.hub.com.br